Hoje eu tô empolgadíssima porque a pessoa que eu vou receber aqui hoje, ela é pop, é cantora, cientista política, é gostosa, até sofrendo, gente. Ela é babado, é um fenômeno que fez o Brasil todo deitar, ou melhor, deitar. Do Recife pro mundo e de Laranjeiras pro meu palco. Duda Beach! Que eu vivi a ponta e nem pra essa mão. E, bebê? Oi, tá maravilhoso. Alemão, tá maravilhoso. Ai, gente, sério. Muito feliz. Vamos, Abraela, gente! Papelzinha! Mata! Gente! Olha! Vocês são lindos, gente. As músicas da Duda, pra quem não ouviu, escutem, que é aquela música, é as músicas que quando a gente, tipo, tá muito revoltada da vida, a gente liga o som sozinha, aí você dança só de calcinha. Só de calcinha. Só de calcinha. E tem essas batidas, assim, tal, tal. Remexe a bunda na frente do espelho, só de calcinha, é maravilhoso. É isso aí. Me diz como é que você tá, meu bem. Eu tô ótima, eu tô muito bem, tô muito feliz de estar aqui com essa pateia linda, com você. Muito feliz. Eu estou arrasada, eu estou arrasada que eu tenho 34, amiga. 34 anos, tá, gente? De que eu tava chegando à timidade. E, tipo, assim, quase nada aqui, tá? No carão você sustenta? Querida. Vou chamar a Duda agora, quando alguém me perguntar, no carão você sustenta? Eu falei, peraí, deixa eu fazer uma ligação aqui pra uma pessoa que ela sustenta, tá, amor? Tá no formal, tá, amor? Ai! Eu quero saber como que surgiu o seu interesse por música. Desde criança, eu era aquela criança que ficava fazendo cover da Spice Girls, sabe? Tipo, minha mãe saía de casa, eu pegava as roupas da minha mãe, os saltos da minha irmã, eu ficava... E eu acho que essa coisa, assim, de arte, de artista, eu já tava aí, né? E aí, passou-se o tempo, eu sofrendo pelos machos, que não queriam nada comigo. Olha, desgraçado, não queriam nada comigo. E aí, sofrendo, sofrendo, sofrendo. Aí, uma amiga minha falou assim, olha, Duda, se eu fosse você, eu ia passar dez dias em silêncio, fazendo um curso de meditação, se chama Vipassana, e que eu acho que vai ser maravilhoso pra você. Você sabe que eu não duro um dia, né? Não, imagina, imagina que não. Gente... É difícil. O que que é isso? Os seus pais influenciaram pra sua carreira? O meu pai e minha mãe, eles me incentivam em tudo. Mas, o meu pai até outro dia brincou comigo, né? Que eu fui... Tinha alguma coisa de... Que eu tinha que resolver, de trabalho. E eu falei assim, pai, eu não sei o que eu faço, você acha que eu devo aceitar isso? Ele falou assim, minha filha, se você tivesse me escutado, você não ia estar aí onde você tá. Então, siga a sua cabeça, que é melhor, você vai saber o que vai fazer. Então, existe esse incentivo. Eu já sei que seu pai é o seu maior fã, né? Ele é. Tudo que você faz, ele comenta. Ele comenta. Curte, comenta. E ele comenta como se ele não fosse o meu pai, sabe? Ah, que bonitinho. Ele é ótimo, porque, tipo assim, sei lá, vamos supor, a Pabllo posta uma foto comigo. Aí, ele comenta assim, nossa, essa Duda, bitch, é maravilhosa. Mas, é. Ele é tudo, ele é tudo. Vamos fazer um desafio pra ver se ele vai curtir rápido e vai comentar? Vamos fazer uma foto, postar no seu Instagram, pra ver se ele, até o final do programa, ele vai... Então, fechou. Eu vou chegar aí juntinha, tá? Eu tava comenta. Obviamente. Agora a gente pode... Gente, essa selfie de milho já. Nossa, tá, peraí. Acabei de mexer. Pronto. Agora eu quero ver, agora ele tem que comentar. Tem um outro estilo que surgiu em Pernambuco, que é... Que não tem como, todo mundo faz. Que é o brega funk. Você tem conexão com o brega funk? Eu amo, eu amo. Eu também cresci ouvindo brega funk. Brega funk é tudo pra mim. É tudo, tudo. Só que eu não tenho facilidade de pegar o tal do passinho. É. Você sabe dançar o passinho? Ah, amiga, sim. Ah, pelo amor de Deus. Deixa eu falar um negócio. Eu não sei se eu sei não, tá? Você vai me ensinar. Eu não sei se eu sei não. Ai, gente. Eu não sei. Aí, pronto. Você vai me ensinar. Olha só, peraí. Não, vamos brincar. Como é que é? Não é que... É só sorrar o cotovelo, né? Aí tem um negócio que faz assim, ó. É. Ó. Gente. Gente. Você já tem planos pro futuro? Ai, muitos planos pro futuro. Vai sair uns feats aí esse ano ainda. Tem feat com o Pablo. Tem feat com outras pessoas também que eu não vou dar spoiler. Tem feat comigo. Tem feat com o Jojo, tá, gente? Eu já quero. É isso aí. Agora a gente vai ter que fazer. Gritaria. Obrigada. E muitos aplausos. Será que seu pai comentou já? Vamos ver. Ah, eu tô ansiosa. Eu tô ansiosa também. Ele comentou. Cadê o Neymar, gente? Cadê o Neymar? Vou pedir... Qual o nome dele? O nome dele é Tarciso Simões. Seu Tarciso, vou pegar seu Wi-Fi. É, querida. Quando eu for aí pra Pernambuco, liga o roteador pra mim. Ele comentou assim, ó. Duas maravilhosas, talentosas e sinceras. Uou! Ai, eu amo. Você arrasou no São Paulo Fashion Week. Que que é isso, bebê? Primeira vez desfilando. Também foi realização de sonho. Mais um sonho realizado. E dá medo de tropeçar, cair? Ai, dá medo de cair. Dá medo. Ai, então você vai me ensinar a desfilar agora. Dá medo. Ah, eu também quero, Jojo. Quer aprender, vamos lá? Vambora, então. Aqui é a nossa passarela. Essa faixa aqui. Eu acho que, assim, uma coisa que é importante é... ponto fixo. Porque você não fica nem tão nervosa, nem olhando muito as coisas. Então você só vai. E pezinho na frente do outro. Deus... Ai, meu Deus. Uuuuh! A verdade, eu te concentrei. Tá. Ponto fixo e vai. Olha só. Ó. Ó o close da data. Ó, ó, ó. Olha. Minha vez, minha vez. Vai, vai, vai. Guto. Uuuuh! Esse foi o Jojo Fashion Week. Uuuuh! Uuuuh! Uuuuh!